Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, vem balada Quero continuar com você na madrugada Dançar, rolar, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero te conhecer na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Amém. 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 Dicen que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo mundo sabe que lo canta es de La Habana TACTA TACATA Dale mamacita con su DACATA, dale mamacita, TACATA Dale mamacita con su DACATA Dale mamacita, TACATA Dale mamacita con su DACATA Dale mamacita, TACATA Dale mamacita con su DACATA Dale mamacita, TACATA Olha como dizem os tacatá Que empiezo a festa, tacatá A gente bailando o tacatá Todo mundo gritando, tacatá Suba o volume de tacatá Mova o teu culo, tacatá Também o peixe, tacatá Que empiezo a festa, tacatá Hacete tacatá que te gusta a ti, mami Tacatá, tacatá Tacatá, bro Tacatá, tacatá